E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje isso daqui é uma continuação da live que a gente fez do início da nossa trilha, mas é sobre logística. Você sabe exatamente o que você tem que analisar e mapear dentro do seu negócio de forma logística, falando da logística do seu negócio? Fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou te falar quatro partes da sua logística que é muito importante. Antes de mais nada, como eu falei, isso aqui é um complemento da nossa trilha, tá certo? Então corre para o nosso Instagram, segue aqui porque a gente está fazendo uma trilha de conteúdo e saem vários materiais complementares. E uma das lições era mapear a sua logística, mapear pontos fortes e pontos fracos. E eu separei aqui em quatro etapas que eu acho que são muito importantes de ser separados e mapeados. O primeiro ponto é sobre os seus produtos. O que que influencia dentro do seu produto quando a gente fala de logística para vender em e-commerce e vender em marketplace? O primeiro ponto, eu anotei para não esquecer, tamanho dos produtos, tá? O tamanho dos seus produtos ele vai influenciar diretamente na forma que você vai manusear, armazenar e também em quais canais você vai vender. A gente vai falar sobre cada um desses pontos. Seu produto é grande, pequeno, qual que é a média de tamanho desses itens? Logo na sequência a gente tem qual o peso do seu produto, tá? Se é a média dos seus produtos que mais vendem. Se você já vende, qual é a média dos seus produtos que mais vendem? Se o peso é pouco peso, muito peso, muito pesado, pouco pesado. E isso também vai influenciar dentro do seu negócio. O terceiro ponto, tipo de produto, né? Ele é frágil, ele não é frágil. Por quê? Porque você tem que mapear, porque isso daqui vai estar ligado diretamente a expedição depois quando a gente fala de embalagem, tá? O quarto ponto a ser mapeado é se é um produto de alto valor. Então, tamanho, peso, frágil ou não frágil e produto de alto valor. Mapeia isso dentro dos seus produtos. Por quê? Porque produtos de alto valor muitas vezes tem até um transporte diferenciado, não é um transporte comum. Produtos frágeis, com certeza você vai ter. Tomar muito cuidado para armazenar e também vai ter que tomar muito cuidado para expedir, tá? Para chegar intacto para o seu cliente. importante mapear, porque isso não inviabiliza, tá? Nenhum dos fatores aqui inviabilizam a venda de produtos. Mas tem que estar muito claro aonde é forte ou fraco dentro da sua operação. Um outro ponto importante é a armazenagem do nosso produto, né? E isso o que influencia para a nossa armazenagem. separado aqui, tá? Esse produto pode ser empilhado, né? Que eu já vi se ele é grande ou pequeno. Eu já vi se ele é pesado. Agora eu quero saber se eu posso empilhar. Muitos produtos têm empilhamento máximo, né? 4, 5, 6 caixas. E aí você não ganha verticalização da sua expedição. Consequentemente, você tem que ter mais espaço de chão horizontal dentro do seu negócio. Isso vai impactar diretamente o tamanho da sua operação. Segundo ponto muito importante. Você precisa alterar a embalagem para armazenar? Como é que a sua empresa manda para você, né? Tem pessoas que têm que tirar da caixa, colocar em uma outra embalagem. Ele vai pegar poeira? Não vai pegar poeira? Eu tenho que proteger? Eu não tenho que proteger? Eu posso armazenar em caixas master? Fica fácil para eu retirar e lidar no dia a dia? Isso tem que ser mapeado dentro da sua logística. Terceiro ponto, tá? Ele sofre com a ação de tempo, calor ou frio? Eu vendo cosméticos. Os cosméticos não podem ficar numa temperatura de calor. Isso pode mudar a textura do produto e até mesmo a eficiência desse produto. Então não pode estar muito quente o ambiente onde eles estão. Certo? Isso tem que ser mapeado. Você não pode deixar ele em algum lugar onde bata sol, onde fique muito calor mesmo. E dependendo do local, até mudar, né? Colocar algum exaustor, alguma coisa. Isso tem que ser mapeado. Senão você vai ter problema, vai perder produto. Tem que mapear o seu negócio. Um outro ponto é se ele estraga, né? Ele é perecível? Tem validade? Como é que funciona? Você tem que mapear isso dentro da sua operação, né? Até porque quando a gente trabalha, eu trabalho com cosmético, normalmente a gente tem o costume de colocar tudo que chega na frente, porque tá mais fácil. Só que o cosmético tem validade. Então o correto é, traz pra frente o que tá mais antigo e coloca atrás o que chegou. Dentro disso, se eu não mapear, eu não sei como agir quando efetivamente o produto chegar. Um ponto agora, né? Eu armazenei, eu mapeei meu produto, agora expedição. O que que influencia a minha expedição e eu tenho que mapear do meu produto? Primeiro ponto aqui, né? Peso e tamanho. Uma pessoa sozinha consegue manusear ou não, precisa de duas pessoas? Preciso de uma empilhadeira? Não, preciso de uma empilhadeira. Preciso de uma escada? Não, preciso de uma escada. Como é que eu faço, né? Com o tamanho? A gente já chegou a vender jardineira, né? De colocar em jardim de dois lugares, extremamente grande e algo extremamente difícil de ser armazenado. Então a gente tinha que armazenar com muito cuidado pra ele não ficar machucado e ao mesmo tempo, pra expedi, eu tinha que fazer uma embalagem especial. Então a gente colocava até pet nos pezinhos, porque normalmente era o que mais sofria ao ser arrastado na transportadora. Tudo isso teve que ser mapeado. Outro ponto importante, embalagem e se você precisa preparar antecipadamente. E embalagem é como eu falei, a gente tem que buscar alternativas, você vai precisar disso? Ou não, um produto já vem pronto pra embalar, ou não é um saco de segurança, ou é uma caixa, ou já vem na caixa do fornecedor? Isso tem que ser mapeado. Fundamental pro seu negócio. E o outro ponto, se você precisa deixar previamente embalado. Produtos como cristais, produtos que dão muito trabalho, na verdade o correto é tudo que você puder antecipar da sua curva A, você antecipar. Falo muito isso pros nossos alunos, mentorados e dentro do nosso negócio. Agora, se você não tem esse tempo, mas você precisa entender, se mesmo não tendo esse tempo você vai ter que fazer. Porque tem produtos, como eu falei da jardineira, a gente tinha que deixar pronto, porque às vezes a gente demorava um dia pra embalar corretamente, né? Um dia que eu digo 3 a 4 horas do dia, pra embalar corretamente aquele produto, pra ele chegar em destinos longos, tipo muito longe, mas sem estar danificado, porque o custo do frete era muito grande pra gente arcar. Isso tem que ser mapeado dentro do seu negócio. E agora sobre canais de venda, né? Onde que a logística vai influenciar nos meus canais de venda, né? O que eu tenho que ficar esperto quando eu falo de canais de venda e eu falo de logística? Mapeadinho aqui, quais os canais que aceitam? Dependendo da particularidade do seu produto, ele não é aceito pra ser vendido, né? Então pode ser, né, que você tenha dificuldades em vender algum tipo de produto pelo seu comportamento como produto, né, ali dentro da logística. Outro ponto muito importante, como é a forma de cálculo de frete dentro dos canais de venda? Porque isso vai impactar diretamente as suas vendas, tá? Se você tem um mau cálculo de frete, um cálculo ruim, um cálculo só por tabela, um cálculo muito ruim mesmo, você vai ter dificuldades. Você precisa entender como é que você vai traçar estratégias pra poder vender mais nesse canal de venda, porque o frete é um forte decisor de compra, né? Você vai ter que usar algum tipo de ferramenta? Isso pode acontecer, principalmente quando a gente lida com pesados, né, que você tem que trabalhar com transportadora, com outras coisas. Você tem que entender e ter isso mapeado, né? Se você vai precisar trabalhar com ferramentas diferentes dentro do teu negócio. O outro ponto, e muito importante também, como é que seus concorrentes atuam. Então, desde o primeiro ponto até o último, como é que seu concorrente atua? Qual a embalagem que ele usa? Como é que ele atua dentro dos canais? Que transporte que ele usa? Isso é importante pra você pegar um pouquinho dos caminhos das pedras. Ah, Leia, mas eu não tenho problema nenhum. Eu vou usar só etiqueta própria dos marketplaces, se é mercado, envios, B2W, entrega, Magalu, entregas, NETU, NS, entregas. Eu vou usar só o que existe já e correio padrão. Tá bom, mapeie. Isso é um ponto forte do teu negócio. Você tem bastante flexibilização de envio, né? Flexibilidade pra enviar o seu produto. Mas é importante mapear. Agora, se você não viu, ontem saiu uma dica sobre como mapear canais de venda. Mas tá lá no nosso Instagram. O link vai tá aqui embaixo do YouTube pra você ir. E se inscreva na nossa trilha pra você acompanhar toda a nossa trilha agora até o final. Bora com a gente? Comenta aí. Você mapeia o seu negócio? Você já tinha pensado em mapear logisticamente falando o seu negócio? Aqui embaixo tem a lista completa pra você. Valeu e bora!